Hoje eu trago pra vocês o caso mais agressivo que ocorreu durante a Operação Prato. Vocês estão acompanhando aí a nossa playlist sobre a Operação Prato, aquela expedição que nós fizemos no estado do Pará? Com certeza, né? Então estão vendo aí vários vídeos. E nós publicamos recentemente um depoimento de uma senhora, a dona Múcia Mártires, de um hotel famosíssimo lá na Ilha do Mosqueiro. Ela falou sobre várias histórias e contou a respeito da história de uma moça que teria ficado traumatizada até os dias de hoje depois de um ataque do chupa-chupa. Quem que é essa moça? Muita gente ficou me perguntando quem que é essa moça, esse caso, dá pra ir lá entrevistar a pessoa? A gente tá pra fazer isso. Mas antes eu queria te contar essa história porque vale a pena. Foi o caso mais agressivo que aconteceu durante a Operação Prato, exatamente no dia 29 de outubro de 1977, numa comunidade, um povoado de pescadores, que fica bem no centro ali da Ilha de Mosqueiro. Fica aproximadamente 16 quilômetros do Mosqueiro. Você indo de barco ali, enfrentando, entrando em vários rios, vai chegar nessa comunidade onde ocorreram os fatos. Antes de eu te contar essa história intrigante, eu queria fazer umas considerações a respeito dessa localidade. O nome até é um trava-língua, que é difícil de falar. É Itapeupanema. E algumas pessoas acabaram diminuindo isso, falando de forma abreviada Tapiapanema ou Itapeupanema. Então é bem difícil o nome. Mas aonde que fica isso? Ele subindo o rio Pratiquara e o seu tributário Caruaru, entrando pelo Igarapé e Itapeupanema, dá pra chegar nessa povoação aí, que ela é bem tranquilinha e o pessoal vive lá da pesca. Então é uma comunidade de pescadores. O que significa esse nome? É um nome indígena, então Ita é pedra, Peua é grande e Panema é azar. Então pedra de grande azar. Embora exista essa pedra lá, uma pedra de grande azar, segundo os indígenas, na verdade a comunidade ali na época do Chupa Chupa é que teve um grande azar. Então vamos a essa história. Primeiramente eu queria falar que esses fatos foram descritos no jornal O Estado do Pará na sua edição de 1 de novembro de 1977 sob o título Disco Voador Ataca Mulher, Pavor na Ilha do Mosqueiro. E tem uns subtítulos aqui Silvia Pode Perder a Criança, O Cachorro Não Late Mais, Foi Atingido Pelo Foco, Familiares Tomam Providências, O Foco Esverdeado Fez Várias Vítimas. Enfim, traz uma matéria completa a respeito desse caso. Além do jornal O Estado do Pará que publicou a matéria, nós temos essa história publicada no livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, do meu amigo Daniel Rebisso Gies, que eu tenho inclusive uma cópia aqui desse livro, esse livro de capa vermelha, e na página 62, 63, ele conta essa história, ele extraiu inclusive uma parte aqui do jornal O Estado do Pará, e depois eu fiquei sabendo, conversando com o Daniel, que ele esteve lá na localidade na década de 90, falando com outro pesquisador também, o Jairo Costa, que pertenceu ao GUA, Grupo Ufológico da Amazônia, ele também me contou que em 1990 esteve na região, conversando, coletando lá, o depoimento da Silvia Mara, que foi essa pessoa que foi atingida pelo foco, pelo chupa-chupa. E ele disse que na época foram tomadas algumas fotografias do local, da testemunha, e também foi gravado o seu depoimento em fita cassete, em gravador. Não foi feito imagens de vídeo. Isso futuramente aí a gente pretende obter, e se a gente conseguir, a gente vai trazer aqui em primeira mão no canal Enigmas e Mistérios. O jornal Estado do Pará, ele trouxe várias fotos ali, inclusive da Silvia deitada na rede, algumas pessoas, por exemplo, a mãe dela, a Osmarina, que estava bem assustada com o que tinha acontecido. E o jornal ali, ele é bem fiel ao que aconteceu. E o livro do Daniel Rebisto também, na página 62, ele traz aí resumidamente essa história. Então eu vou aproveitar e dar uma lida aqui para que a gente não perca nenhum detalhe desse caso impressionante de ataque e um caso agressivo da onda chupa-chupa. Vamos ver aqui na página 62. Diz assim, terminava a tarde de sábado passado, dia 29 de outubro de 1977, em Tapiapanema. O casal, aqui está bendito, mas na verdade é Benedito, né? O casal Benedito Campos, Trindade, de 24 anos, e Silva Mara, Trindade, de 17 anos, descansava da lida diária, do trabalho ali diário que eles tiveram, estavam cansados, e eles estavam deitadinhos ali na rede, em uma rede. Estavam a sós. O restante dos habitantes da casa havia viajado para a vila de Mosqueiro, distante 16 quilômetros, com acesso por via marítima. Pouco depois das 18 horas, por uma fresta na janela, tapada com um pedaço de plástico, os dois notaram que um objeto oval, prateado, emitiu uma luz em forma de foco, esverdeada, na direção do quarto, onde eles estavam deitados. Curioso, o casal voltou-se totalmente para o local, foi quando o foco atravessou a fresta, e foi em direção à Sílvia, causando-lhe uma espécie de transe, e deixando-a com o corpo todo entorpecido. Preocupado com a esposa gestante, Benedito procurou protegê-la rapidamente, carregando e afastando-a do local, antes que um desmaio a levasse ao chão. Então, até esse ponto aqui, o que a gente percebe? Eles estavam ali, tranquilamente, deitados na rede, quando perceberam esse foco, que adentrou a fresta, e atingiu a esposa grávida, a Sílvia Mara, que estava grávida de dois meses. E aí vamos continuar o relato. Mas o susto não terminaria aí, conforme Benedito. Dois personagens saíram pelo lado de fora da casa, com um objeto dourado, como uma lanterna de pilhas, focando por entre as muitas frestas da casa. Mais uma vez, atingindo com o foco o corpo de Sílvia, agora no braço esquerdo à altura do pulso. Suas veias pareciam sair do corpo, tão entumecidas ficaram ao serem atingidas pela luz. Angustiado e já gritando vigorosamente por socorro, Benedito levou a esposa para a sala, escondendo-a através da parede. Nessa ocasião, seu vizinho, José do Nascimento Sobral, que ouvira os gritos, correu com uma espingarda, atirando para o local onde estavam os personagens, e conseguindo afugentá-los. Ele não viu quando a fuga ocorreu, pois sua preocupação era saber se tudo estava bem com o casal. Benedito e Sílvia foram levados para a casa de Sobral, que é esse vizinho deles, distante a uns 500 metros da casa onde eles residiam, quando os dois homens se esforçaram para acalmar a jovem, com medo que ela viesse a abortar. Eis que novamente o objeto estranho apareceu, e desta vez voando muito baixo. Benedito correu para a porta da rua, procurando verificar corajosamente. Como era o aparelho, o foco, entretanto, o atingiu, deixando-lhe o corpo momentaneamente paralisado. Sílvia não foi molestada. Então, nessa ocasião aí, ocorreu o quê? O objeto voltou, ficou baixo ali, e acabou atingindo o marido com aquele foco, e ele sentiu ali o corpo momentaneamente paralisado, adormecido. Após essa loucura toda, que eles estavam sendo atacados por esses seres, tinha dois seres, com uma espécie de lanterna, que saiu um raio, e tinha o objeto também, objeto em forma de disco, prateado, luminoso, e soltando, às vezes, um raio esverdeado, isso tudo eles avistaram juntamente com os vizinhos que estavam ali na região. Então, tentaram socorrer tudo, depois, eles imediatamente comunicaram esses fatos a alguns familiares. os familiares resolveram levar eles para a unidade mista de saúde da Vila de Mosqueiro, para terem ali os primeiros socorros. Durante o percurso fluvial noturno, a embarcação que os levava foi acompanhada por um misterioso objeto voador. Então, o que aconteceu? O objeto continuou perseguindo eles, mesmo depois de tudo que tinha acontecido na casa ali, uma casa de palafitas, que eles moravam na época. Tem até a foto que saiu no jornal, uma casa de palafitas. Tem o casal também, o marido e a esposa, a Silvia Mara, que estava grávida naquela época, com 17 anos. E eles, então, foram encaminhados, foram de barco e o objeto foi seguindo, foi seguindo eles. Consta aqui que, a determinada altura da viagem, o objeto emitiu um potente jato de luz em direção ao rio, que produziu, segundo os repórter do estado do Pará, um forte ruído. E depois ele desapareceu em seguida, ele rumou, saiu voando ali em direção à mata e desapareceu. Mas o objeto foi seguindo eles até quando eles estavam sendo encaminhados, levados ali de barco pela família para serem medicados, ver o que que poderia fazer ali, porque eles estavam entorpecidos. O marido com uma parte do corpo paralisada, ela em estado de choque, traumatizada. E o casal, então, ele permaneceu hospitalizado na unidade mista durante três dias, só que a esposa teve complicações, então ela acabou ficando dois meses, a Silva Mara ficou dois meses e nesse interim, nesses dois meses que ela esteve lá, ela acabou perdendo o nenê, acabou perdendo essa criança que estava numa gestação de dois meses. Consta no depoimento também que o Benedito ficou tão traumatizado que muitas vezes ele ficava chorando desesperadamente e tal, até a mãe da Silvia, a Osmarina, ficava falando ali que talvez ele tivesse ficado louco, transtornado por conta desse contato com as luzes e com esses seres também que apareceram lá na residência deles. Na época, os médicos também não queriam se manifestar, dar mais detalhes a respeito do caso dela, restringiam as visitas, embora foi publicado até no jornal que ela recebeu a visita de um homem loiro meio alto ali que falou que não era para falar nada, era para ficar quieto. A gente não sabe se esse loiro poderia ser algum agente da inteligência, alguém da aeronáutica já entrando ali no esquema para dar um calabouca neles, mas foi algo bem estranho e que ficou registrado na época, mas poderia ser também até um americano. No livro aqui do Daniel Rebisso tem uma ilustração que foi feita no livro sobre esse caso, o objeto fora de casa projetando um foco de luz dentro da palafita pelas frestas da casa. Outra coisa que foi falado é que em função dessa agressividade a delegacia de polícia foi informada. Então consta aqui, os familiares de Silvia inconformados com a situação procuraram auxílio da delegacia distrital do Mosqueiro quando então receberam orientação do delegado Orlando Pantoja e o que que ele falou? Ele falou que tinha dificuldade de tratar com isso, não sabia o que que era e este demonstrando a dificuldade de tomar qualquer medida contra a luz vampiresca e os estranhos artefatos voadores disse que de qualquer modo enviaria um expediente reservado à central de polícia de Belém solicitando orientação de como proceder nesses casos. Ele não sabia ali, né? Tinha acontecido na parte interior da ilha de Mosqueiro um povoado e assim nesse dia não foi só isso que aconteceu houve uma vizinha que ouviu ali os latidos do cachorro e tal ele tinha uma cachorra uma cadela chamada Vitória e essa cachorra começou a latir muito ela viu esse objeto e um ser lá acabou projetando um foco de luz na cabeça da cadela da cachorra e essa cachorra parou de latir e depois de algum tempo depois de quatro semanas ela veio a óbito ela morreu essa cadelinha mas eu vou contar outra hora esse caso com detalhes também que aconteceu no mesmo dia desses ataques em Tapiapanema atualmente a gente ficou sabendo que ela acabou separando do marido foi um trauma muito grande aquilo que aconteceu em 77 a perda da criança também e até hoje ela vive sobre medicação médicos ali atendendo ela psicólogos também e ela vive meio que isolada da sociedade ela não não tem tanta interação mas mora com a sua irmã a sua mãe a Osmarina ela faleceu recentemente até segundo o depoimento da dona Múcia lá do Mosqueiro ela contou para a gente que ela tinha falecido faleceu realmente a gente checou essa informação e hoje ela mora com a irmã a Silvia Mara sozinha não está mais com o marido mora com a irmã está se tratando mas a gente vê que é bem complicado essa situação as pessoas que foram atacadas pelo fenômeno chupa-chupa por essas luzes muitas delas tiveram sequelas para o resto da vida queimaduras ou a perda por exemplo da criança o trauma que ficou nessas pessoas para finalizar eu queria falar que nessa revista aqui de número 5 a OVNI pesquisa a gente teve uma matéria também do Jairo Costa sobre a Operação Prato e nessa matéria do Jairo Costa que pertenceu ao Gua juntamente com o Daniel Rebice e outros integrantes ele conta que ele esteve lá em 1990 então está aqui duas criaturas atacam em Tapiapanema e ele conta toda essa história o que aconteceu como é que foi como é que não foi então é bem interessante isso mas vale uma reflexão que o governo ele deveria ter indenizado essas pessoas que sofreram esses ataques porque até hoje não ficou comprovado que o fenômeno chupa-chupa tenha sido algo terrestre eles não conseguiram explicar até hoje e houve investigações da aeronáutica brasileira dos próprios americanos como eu já publiquei aqui eu estou para fazer um outro vídeo trazendo mais informações sobre a presença americana na Operação Prato mas isso é um outro vídeo aí que eu vou estar trazendo para vocês aguardem mas fica essa reflexão aí será que não seria o caso de entrar com algum processo alguma coisa essas pessoas que foram lesadas pelo fenômeno chupa-chupa e elas tivessem pelo menos aí uma aposentadoria garantida porque muitos deles pararam de trabalhar e tiveram as suas vidas interrompidas então fica aí esses pensamentos essas reflexões o que você acha? deixa nos comentários desse vídeo continue nos prestigiando aí continue assistindo os vídeos da playlist tem muita coisa ainda que será publicada aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar e clica no joinha se não é inscrito no canal se inscreve no canal e se torne aí um apoiador do canal Enigmas e Mistérios eu vou deixar nas descrições o link para você se tornar um apoiador e até o próximo vídeo podcast live com Edson Boaventura Jr o e o Legenda Adriana Zanotto